Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Focado sempre, pra nos problemas não se forcar Também sou gente, mas de indigente vão me chamar Ser rigoroso, não grosso, não confundar as coisas Como aprendi, ser assim meu pai, minha coroa Mas se lutar, haverá os bons resultados Curtir a vida, viver junto com os aliados A hashtag é swag, então pegar o estilo Com celular, moderno 5S ou S5 São vários flashes, são vários paparigos Se tu não entendeu, mais uma vez eu te explico Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transmortar humildade, elevar o talento Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transmortar humildade, elevar o talento Focado sempre, pra nos problemas não se forcar Também sou gente, mas de indigente vão me chamar Ser rigoroso, não grosso, não confundar as coisas Como aprendi, ser assim meu pai, minha coroa Mas se lutar, haverá os bons resultados Curtir a vida, viver junto com os aliados A hashtag é swag, então pegar o estilo Com celular, moderno 5S ou S5 São vários flashes, são vários paparigos Se tu não entendeu, mais uma vez eu te explico Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transmortar humildade, elevar o talento Se empenhar, pra ter uma vida boa, boa vida levar Sede das ordem, Nike se manda duas rodas Ser um foguete no sucesso e no conhecimento Transmortar humildade, elevar o talento O Whoa Rupto O Whoa Rupto O em Alex mais